Uma rotina apertada, casa, trabalho, filhos, a correria é grande. E é na hora de desligar que a dificuldade aparece. Tem que orar muito antes de dormir, porque é muito estresse, muita correria. Eu fiz um exame tem pouco tempo e eu não tenho sono profundo nenhum. O que fica no outro dia? Pessimamente, pessimamente mal. É muito ruim. Quando tá chegando o final de mês, né, que a gente tá vendo que as corpos tá chegando. É aí que não dorme mesmo. É aí que o sono vai embora. Os reflexos dessa rotina estão nos consultórios médicos. É muita gente tentando dormir. E de acordo com essa especialista em medicina do sono, as reclamações são sempre muito parecidas. As queixas principais são de dificuldade de começar o sono, né, vai pra cama e não consegue dormir. Ou consegue dormir, mas aí desperta no meio da noite e não consegue continuar o sono. Ou ainda aqueles que acordam muito cedo, mais cedo do que o horário habitual ou que poderia acordar. Então, normalmente, a pessoa no outro dia vai tá cansada, irritada, com humor ruim. Tem baixa capacidade de aprendizado, de memória, de raciocínio. Então, eles vão ter um reflexo cognitivo e de produção importante. Um estudo realizado na Grande Vitória avaliou a rotina de cerca de 400 trabalhadores com idades entre 18 e 48 anos. A pesquisa concluiu que cerca de 60% das mulheres reclamavam de sobrecarga no trabalho e ansiedade. E que essa ansiedade refletia em fortes dores pelo corpo, doenças cardiovasculares, depressão e insônia. É, a ansiedade costuma ser uma inimiga forte quando o assunto é uma boa noite de sono. E não conseguir dormir direito tem se tornado bastante comum, viu? Cerca de 40% da população tem algum tipo de problema com isso. Hoje, a gente tem um problema muito grande que é a ansiedade, que é esse mundo, esse trânsito, é a violência, é as dificuldades do dia a dia. E as pessoas cada vez mais, elas se esquecem de separar a vida pessoal do trabalho. A Fabiola sabe bem o que é isso. Mãe, personal trainer, rainha de bateria e dona de casa. O dia começa sempre muito cedo. E depois de uma rotina estressante, dormir não é tão fácil quanto fechar os olhos. Ela até tenta evitar algumas coisas que julga atrapalhar no sono. Mas quase nunca dá certo. Até evito comer muito pesado, tomar algum chá muito energético. É difícil, né? É difícil, viu? Realmente, a maquininha aqui roda o tempo inteiro. Um monte de coisa pensando, um monte de coisa analisando. Todo mundo pensa logo no remédio, mas existem alguns hábitos simples que podem ajudar nessa tarefa. Exercícios físicos e meditação dão uma relaxada, mas também vale adotar uma rotina mais tranquila antes de se deitar. É que o corpo precisa entender que já é hora de desligar. Para você conseguir dormir, você tem que imaginar que você tem que ter um ambiente propício. Você tem que ter uma iluminação baixa. Você não pode ter calor. O calor atrapalha muito o sono. Se você tiver a oportunidade, fazer uma rotina. Ou seja, seguir todos os dias aquela mesma rotina. Porque aí você já se organiza para o seu cérebro, dizendo assim, ó, está chegando o horário de eu dormir. Às vezes é um lanche leve, um banho morno, um chazinho. Às vezes ler um livro tranquilo, ler a Bíblia. Eu costumo mandar muito ler a Bíblia. E assim, mostrar para o teu corpo, ó, vem chegando o horário de eu começar a dormir. E assim, mostrar para a Bíblia.